Fala, fala, fala quem que cê quer, fala caralho Esse odd de robão tá lançando a nova moda Quem tá na frente vai jogar, vai caralho, a rabar no chão Quem tá solteira vai jogar, caralho, a rabar no chão Vai jogar, a rabar no chão, vai jogar, a rabar no chão Vai jogar, a rabar no chão, porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, a rabar no chão, vai jogar, a rabar no chão Vai, sem deixar cair o copão, vai jogar, a rabar no chão Vai jogar, a rabar no chão, vai jogar, a rabar no chão Vai, sem deixar cair o copão Hoje é a notinha dela, ela tá maravilhosa Olha como é que ela joga já Joga, joga, olha como é que ela joga Joga, joga, joga Vestida vermelha, toda bonita Toda bem-mã-viada, toda sucesso Toda cozida, toda brinta Essa mina é demais Olha como é que ela joga, essa rabar ela joga, vai Na cama elas gostam que tratam igual vagabundo Na cama elas gostam que tratam igual vagabundo Você deixou, tá mais louco que você deixou Palavar só Você deixou, tá mais louco que você deixou Na cama elas gostam que tratam igual vagabundo Você deixou, tá mais louco que você deixou Palavar só Fala, fala, fala o que você quer, fala, caralho E se é o Didi Robão, tá lançando a nova moda Quem tá na frente vai jogar, vai caralho, arraba no chão Quem tá solteira vai jogar, caralho, arraba no chão Vai jogar, arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Vai jogar, arraba no chão, porra, sem deixar cair o copão Vai jogar, arraba no chão, vai jogar, arraba no chão Vai jogar, arraba no chão, vai sem deixar cair o copão Vai jogar, a raba no chão Vai jogar, a raba no chão Vai jogar, a raba no chão Vai ser tejão, caiu pão pão Hoje é a notinha dela Ela tá maravilhosa Olha como é que ela joga já Joga, joga Olha como é que ela joga Joga, joga, joga O vestido vermelho é toda bonita Toda bem magra, toda sossex Toda cozida, toda brinta Toda essa mina é demais Olha como é que ela joga essa raba Joga, joga, vai Na cama elas gostam que tratam igual vagabundo Na cama elas gostam que tratam igual vagabundo Cê deixou, vai maluco Cê deixou, bava só Cê deixou, vai maluco Cê deixou, bava só Na cama elas gostam que tratam igual vagabundo Cê deixou, vai maluco Cê deixou, bava só Canal Funk Tô eu, porra, é o trem Mãe, bimbica!